Música A comissão mista que vai construir um anteprojeto de lei para alterar e modernizar o plano de cargos e salários dos praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina definiu como será o cronograma de trabalho Conforme o calendário aprovado, o relatório preliminar será apresentado no dia 26 de outubro e a apreciação e votação do relatório final foi marcada para 9 de novembro Eu acredito que o trabalho da comissão mista tem uma importância muito grande porque vocês vão receber praticamente na mão um projeto que já venha com a chancela do legislativo e isso é que é importante que a gente tenha esse conhecimento então eu vou tomar essa liberdade de encaminhar mais um ofício aqui para vossas excelências que seja passado para a gente o quanto antes dentro do cronograma ali as questões relativas ao impacto financeiro A reunião da comissão mista contou com a participação de deputados e de representantes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e de associações de servidores Os comandos das duas entidades confirmaram que já vem trabalhando internamente na discussão de alterações no plano de carreira de praças e bombeiros Há alguns meses foram formadas comissões internas para sugerir mudanças que agora aguardam o estudo dos impactos financeiros Os levantamentos que nós fizemos de informações foram pré-entregues ao chefe do Estado-Maior o qual também está fazendo estudo dos impactos financeiros e da análise técnicas agora como está sendo falado, lá também análise técnica dos impactos dessa progressão porque há necessidade da carreira ter uma fluidez ordinária então para isso está sendo feito agora estudos técnicos pelo chefe do Estado-Maior, tanto da Polícia Militar quanto do Corpo de Bombeiros para que possa ser apresentada aos comandantes então uma proposta de um plano de carreira moderno e eficaz Apresentamos uma proposta junto ao Comando-Geral da Polícia Militar Essa proposta foi discutida, foi ajustada e está em fase final já de ajustamento e de estudo dos impactos que foram verificados Outra situação é que nós já fizemos uma apresentação prévia às associações do resultado desse trabalho, antes de nós submetermos aos comandos gerais Então agora estamos finalizando todo esse processo do plano de carreira para fazer com que nós tenhamos verificação da viabilidade econômica e financeira para fazer essa implementação e de forma que nós pudéssemos dar fluidez na carreira valorizar o nosso profissional e acima de tudo atender os interesses institucionais e da sociedade catarinense A próxima reunião da comissão mista deve acontecer no dia 5 de outubro